Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, sou o Timarada, sou o Laquezinho, seu joinha, se inscreve no canal E hoje vamos ver o que a Epic Games está trazendo, gente Lembrando, a gente tem aqui, até pra gente ver o final do ano aqui, um jogo grátis por dia, tá gente Só que assim, infelizmente, ó, tá vendo aqui, foram 17 horas, né Então daqui 17 horas, esse jogo aqui, The Long Dark, vai sair fora da Epic Games Você vai conseguir receber mais, tá E vai aproveitando, mesmo que você não queira jogar ele agora, tá Então você aproveita e clica aqui, ó Como você faz? Você vai vir aqui na Epic Games, tá Vai clicar aqui no grátis, né, que vai ter o jogo aqui E vai ter, ó, tá vendo aqui, vai ter aqui embaixo o meu, tá escrito adquirido, né Se você clicar em obter, ele vai fazer parte da sua playlist aqui, ó Tá vendo, uma biblioteca, tá vendo, ó Eu já baixei ele Ó, gente, ó, esse aqui foi um jogo que teve ontem Eu nem fiz um vídeo que eu não achei um jogo legal, tá Então o que eu vou fazer? Por mais que ele não tá dando jogos grátis todos os dias, tá Até o final do ano Se o jogo for interessante, eu vou fazer um vídeo Se não for, não vou fazer, tá Então esse aqui eu achei legal, que foi o primeiro que veio, ó Então veio um jogo bacana, veio um jogo, não gostei E esse aqui é muito bacana, o pessoal tá recomendando bastante aqui Eu vou rodar um trailerzinho aqui, um outro monitor Só pra gente acompanhar aqui, pra vocês verem, tá Aqui, esse também, o jogo é bem legal, tá Deixa eu puxar aqui Esse é o jogo de sobrevivência Tá, eu vou tentar fazer uma narraçãozinha, pra vocês entenderem o seguinte O jogo, tá, ele é um sobrevivente Ele é meio cartoon, tá vendo, ó Ele teve um acidente, acho que o avião tem que ter ali Então você vai ter que se virar com o recurso natural Ou o resto que você achar por aí Beleza, vamos rodar um pouquinho o trailerzinho, vou ficar um pouco em silêncio A gente vai acompanhar um pouco esse trailer aqui Que é um trailer interessante Então eu goto aí pra fazer um jogo de convencer, tá Quem jogou Genshin Bach? Um novo piloto para me levar de algum outro lugar Desenho mais cartoon Alguém que não me perguntou muitas perguntas Alguém que eu posso confiar Espera, perguntas? Perfeito, você está numa perfeita? A história parece ser bem interessante Você vai me ajudar ou não? É o que eu aprendi nesses 20 anos de explorações. Eles vão nos manter. Porque eu cheguei a matar animais que vão me alimentar. Mais peixes, né? Mais a técnica de você usar um objeto. Um título de recursos impossíveis. Mas eu aprendi bastante com esse jogo. Esse jogo vai ter uma coisa dissimilar com a realidade. Você pode despejar a escuridão em vezes. Mas a noite nunca vai voltar. Você pode entender. O Collapse destruiu o Great Bear. Não há nada aqui para permanecer. Você conhece alguém aqui? Chances são que eles estão escutando de algo. Eles deixaram ela, não eles? Ela precisava de ajuda e eles deixaram ela ir. É assim que fazemos isso certo. O que eu fiz. A escolha que eu fiz. Eu fiz isso para nós. É, rapaz. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo, tá, gente? Então, o que acontece? Vou só mudar o monitor aqui. Opa, fiz besteira o monitor. O que acontece? Então, quem quiser. Eu achei interessante esse jogo aqui, tá? O The Long Dark. Talvez eu até traga um vídeozinho, tá? Vou postar uma live futuramente com ele. Eu achei um jogo interessante. Falou, gente? Então, deixa um likezinho no vídeo aí. Deixa um like. E até mais. Valeu, gente. E vamos seguindo aí. Todo dia tem jogo grátis. Quem sabe, né? A gente consegue encher a bibliotequinha aqui. Tem algumas coisas que eu já peguei bastante aqui, ó. Tá? Então, alguns eu até vou jogar futuramente, né? Mais outros eu baixei. Mais alguns eu não vou jogar. Falou, gente? Então, obrigado quem tá deixando um like aí. E até mais. Valeu, pessoal. Um abração. Até mais.